Eu não acho que relembrar esse caso é pensar e remexer o passado, mas sim se preparar para o futuro. Esse caso da Samarco em Mariana, ele poderia servir de exemplo para evitar o que aconteceu em Brumadinho. Eu sou de Minas Gerais, é um estado que leva a mineração no próprio nome. A mineração significa separar o que se pode vender do que não se pode vender. O que não se vende se chama de rejeitos. Esses rejeitos ficam retidos em uma barragem para não atrapalhar ainda mais o meio ambiente. E esta barragem é que vazou chegando rejeitos em todos os rios de Minas Gerais, ali naquela bacia, descendo o Rio Doce e chegando até o oceano. Além de 19 mortos, a economia da cidade de Mariana, uma cidade maravilhosa ali perto de Ouro Preto, a cidade ficou arrasada economicamente, chorando os seus mortos e deixando ali exposta a dificuldade da mineração no estado.